Oi gente, hoje eu vou fazer pra vocês uma maquiagem de coelhinho pra Páscoa, ok? Música 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 Bom gente, então ficou assim? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Do vídeo de coelhinho que eu fiz E é isso aí, dá um joinha se você gostou e comenta, tá bom? Faça você também Feliz Páscoa pra todo mundo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.